O que que tem naquela ida? Eu vi no mini mapa que tinha um inimigo lá apareceu. Cadê? Tá longe, hein? Neutralizamos o objetivo Charlie! Ataque esse objetivo! Tem um tanque ao seu ao sul da sua posição! Destruí o míssel de cruzeiro! Com o antiaéreo! Coisa mais fácil! Fica sempre difícil! Amém, objetivo Charlie! Cabo de retomado! Avistando a metralha do Rocio na palestra da sua localização! Na cobertura! Tem homem ferido aqui! Caralho! Tem homem ferido! Não tem! Em cima, em cima Edvão, de cima, não vai alcançar, sai dai. Levou Kamekaze e morreu de boa, viu como é bom levar Kamekaze? Pega esse cara! Ó o rabo! O Kiden, tu fala com quem comigo? Meu Deus, Edvão. O que foi? O que foi que ele passou embaixo da ponte, ele... ...roscou o rabo. Rapaz, achei que ia ter o tanque disponível aqui na... P*** P***, chegou meio lagado hoje. O Jetta veio aqui na base, botei ele. Não achei ninguém. Marcelo, eu tenho um sniper muito f*** que nós temos que pegar ele. Gastei meu vant. Carrega um vant e vamos lá. Acabei então. Tô muito, vem aqui, vem aqui. Ele é o mais f***. Esse é Paulo, o G de Paulo aí. Sabe aquela... Eu tô indo na direção da torre que ele tá lá, ó. Lá no fundo daquela torre. Tá. Acho que daqui você já alcança. Ah não, tem uma anti-aérea ali, cara. Tem... Tem negros aqui. Matou a cara aqui. Sim, sim, sim. Meu Deus, é o anti-aérea ali. Sai daí Marcelo, ele vai te matar. Manda já o vant CD. Naquela torre lá no fundo. Pega ele. Tchau pra ele. Tchau pra ele. Tchau pra ele. Toma. Eu sabia, cara. O que tu acha o vant. Pai entrou um cara aí. Ai ai ai. O cara saiu antes de eu tirar a ele. Vamos ver se ele vai nascer lá de novo. Já nasceu! Já nasceu Marcelo. Ele viu o clivante chegando e começou a falar aí pra cá Manda de novo lá já Não nasceu ainda, pera aí Aconteceu um sniper Agora Olha lá ele, ó Ele pulou Ele pulou, puta, não pegou, cara Mas tá com 10%, tá com 10% Ele viu Tá no meio da fumaça lá, não atira ainda Ah Tá no meio da fumaça lá Pulou Ele pulou de novo, cara Filha da puta Pulou animal Atirou já Lá ele, ó Ó, matou o Adriano Mas que bicho você tá... é viciado lutando assim? Sim É demais É demais viciado Tem outro ali no giro, cara Tem outro, cara Tem outro, cara Tô falando Não é ele Tá atirando aqui no Adriano, ó Se eles não forem ter andado, não vale Não achei Ué Matei ele Matei, matei Matei, matei Era ele sim Ah Ó, o lado da montanha tava Ali na frente do Adriano O Adriano morreu pra bomba, eu acho, cara A bomba explodiu na frente dele Tô falando Não é ele Ele deve ter um sniper No meio da pumaça P***, deu dano só, cara Como é que p***, vó Ali, né Tá ferido no Marcelo, cara Já vi Já vi Vai ter um tanker também ali Vou lá, vou lá. Tira nele, Marcelo. Tira o vant nele. Tá longe. O sniper, bolsão, tá lá em cima. Lá em cima, aberto o tanque. Atira lá. Carguei. Foi no errado, Marcelo. Exato. Deixa, vou cargar pro outro agora. Tem um tanque lá. Tem um tanque lá. E aqui também, moço. Vai dar né? Meu Deus do céu. Eu filmei isso aqui, cara. Como é que eu não morri, moço? O tanque explodiu, ganhou a carcaça, segundo o Marcelo, cara. Sim, eu achei puta merda, eu morri, cara. Recu, recu, vai matar esse L. Ah, tem mais um me atirando, cara. É lá das pedras que nós tava lá. Olha aí, ó. Que em cima ele tava. Tem um L aí. Eu sei, cara. Vou pegar o Bird agora. Avistou um helicóptero. Ah. Nasceu um cara, Adriano. Pulou. Explotei. Eu marquei, eu marquei. Eu sei, eu marquei também. Cara, eu morri pegando helicóptero, cara. Debaixo. Não, não, não. Não, não, não. Deu. Deu, tem um tanque de ali. Tá louco. Fui pegar o helicóptero, o cara esperando eu pegar. Acabou, não, 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 tio. Ah, vai pro diabo. Tem um tanque de ali, tênis. Acho melhor que tem um tanque de ali. Não tem nada na base, cara. Cadê esse? Eu não tenho onde fugir, cara. Aqui, ó. Agora pega um tanque. Eu vou de tanque, ó. Vem ver o tanque. Vai daí, louco. Não te viu, não te viu. Só entra no tanque. Entra no tanque. Ah, eu tomei faca ainda. Cara, faca é boa. Eu queria dar facada. O que tu vai fazer? Vem lá. Pra quem largar o tanque? Toma! Sai daí! Pra quem largar o tanque? O sniper tá lá na ponta aí, cara. Tá aí, tá aí. Tem toda aquela fumaça ali, ele tá. Ele já nasceu lá atrás da montanha. Que show do estouro deles. Matei, matei. Matei ele. Ei, que estouro do Helic. Que show, cara. Agora o cara tá na pedra. Tá ali atrás da pedra, eu acho. Pô, tropelei um aqui. Ele. Ele. Como é que vocês deixaram eu chegar aí atrás, seus loucos? Puta que pariu. Esse cara aí tem... Ele veio aí pela esquerda ali, ele não é fora do mapa pra ele, cara. Foi me dar a C4. Ele veio pela esquerda ali. Foi me dar a C4. Ele veio... Ali. Ó, nasceu. Viram o mapa? À esquerda tá aí ele. Tá aqui ele, sim. Vai te matar. Meu Deus, errei dele. Vai, vai, dá. Vai, ele deu um tiro meu. Eu vou lá. Mata, Adriano. Mata. Eu tô fora da área, louco. Mata, louco. Não vai dar tempo. Meu Deus, meu Deus. O que foi? Não, meu, bicho. Não consegui voltar. Ai, ai, ai. Ai, ai. Essa foi... Foi bonita, né, amiga? Olha ele correndo lá, ó. Assim? Eita ele, ó. Errei, cara. Eu tô fora. Puta, eu errei, Marcelo. Não vai dar tempo. Alô, Marcelo. Volta, 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 volta. Volta, volta. Volta, volta, volta. Volta, volta.